Ami, tá garras rota. Láganos turta de acordo com um cos. Nó situação na corçóu porta-meu. Bovida também porta-meu. Passou um meu corçóu. Tá possível. Escúcha-nos turja-más anoche, de 9h para 10h. Turja-webs de 8h para 9h e turja-sabra de 8h para 9h de anoche. Riba, radiomas 99.7 FM. Bova, mire, programa aqui. Vivo online via youstream.tv-channel-schotheret. Escúcha e permitinos compartir cubo de com um meu corçóu. Tá possível. Reforma para o milhão corçóu. A boa restaurante, a boa bar, a familiar cena, a trabalho. Um da cuputa batata. Coi está para bem, para bem, para bem na selección de corçóu. Coi ajeira láganos cintinos. Um dos meses orgulhoso, Seanan, orgulhoso. Patrick Clover também é para bem, é diretor técnico, bom trabalho. A federación de FFK também é para bem, mas o trabalho da federación organizado é para bem, mas na final de dia é para a selección de corçóu turêne, para a teina. Mas a teina guida também é uma dona de Montserrat e toda a operação de Montserrat e de uma mãe também é tratada com a nossa provar de aia também. Então, hoje aqui há um ano de Montserrat, não obstante que nós está de visita, onde nós é rivalidade, está existindo para a gente na Montserrat. Nós buscamos uma vitória. Então, para bem, para bem, para bem, o povo de corçóu que uniu ajeira atrás da nossa selección de corçóu. Então, dois um, um jogo interessante e demais, nós vamos atender um comentarista na estante usada de deporte e futebol em específico. O que nós vamos ter a Aidadam como resultado na Montserrat para a Cine e Escorre, e toda uma nossa, e o qual nós vamos ter para a Rússia 2018. Então, se você me atende, nós vamos ter mais gols, Seanan, mais, mais gols. vamos fazer um golpe mais tanto do gol para garantir um score alto tem o processo para chegar à rússia 2018 ayer também a karim meinta não? meinta também nos a presenciar um staff e personal a presenciar agora não dá para retirar a culpa sem vida de donny calvanoven um personagem que não tem essa linha com a opinião da pipa dessa linha da drume dessa linha com três e meia passava três e meia passava e estava lá ela e a mãe precisava de frio de um dia e nós tomamos nota se é que tem gripe ou é que tem cingunguinha, a pessoa tem hora de meinta com a polícia com a bairro com a paracetamol e... ah não, não sei mais com a paracetamol e não me interessa com a minha vida com a minha vida com a minha vida e eu não sei mais que é a situação nós decidimos um médico de casa para, por favor, virar Donny e eu não sei mais que nós estamos com a minha vida e eu não sei mais mas nós conhecemos outros países que não tem uma maneira de lidar com não tem uma maneira de cuidar nem um momento com nada mal não tem uma maneira de cuidar não tem uma maneira de cuidar nem um momento de cuidar que, porém, A gente teve uma doença, teve uma gripe severa e, lamentavelmente, ela não é sua culpa sem vida. Aparentemente, na hora da noite, na hora da dia, ela morreu. A gente teve um relacionamento com a família de Calvin Olten, que tem um familiar que tem uma família de vida. O que ela perde a vida e a llama. O mundo aqui, em todo caso, é uma força. Em todo caso, nós, com a família de conhecê-la, nós chegamos a MFK, Uri Lugaki, cinco anos passando, a família de conhecê-la. Está correndo uma banda de façade, sempre com o bairro. Para o bairro com o Monte Uri. Para mim, o bairro. Há um dia excelente. E agora, o que é o Monte? O bairro com o bairro e o carro? Há um exemplo. Porque é um bairro de Dona. Então, nós vamos para o Dona. Para fazer um lugar para o trabalho. Nós estamos aqui, para o bairro. Nós estamos aqui, para o bairro. Nós estamos aqui, para o nosso bom Senhor, Deus. Nós estamos aqui, um dia de 10 horas de transmissão, live, para a família. Nós vamos nos seguir no canal de MFK, Gerardshot.com, ou MFK.com, ou MFK.com, ou na MFK.tv. Você pode nos seguir, live, para a família. Bom dia, senhora. Então, nós estamos aqui, um maratão de bairro, turnos aqui, aqui foram, de um estúdio especial, que nós temos aqui. Riva caia. São dois autos que não담am, que nós estamos aqui, nós temos três para dar um shot. Se o bahia que ela faz a câmera. É um shot. Aqui, nós estamos nos seguindo através de MFK.tv. Ele diz o a quê? Ou movem. A palanca, pouco a pouco. Então, nós vamos aqui, parar de frente, essa linha para a família ... Então, hoje, nós estamos em 10 horas. até oito horas da noite, fora do momento na Acquia não é como se é 30 anos, fora de novo e agora que não está 30 anos mais, nossa live está fora da salinha depois chega aqui na Lendbergue salinha, caminhando conosco e maratona de venta de lote e mesmo especial, essa aqui é um shot e outro aparelho aqui é um M4, um mini SUV M4 você tem dois prêmios? o que acontece? é o máximo que é o primeiro prêmio, ou não? é o mesmo tipo, no todo caso mas o primeiro prêmio é o volax 630 com um auto 4 portas sedã, um sedã 4 portas full equipado, automatic, power window, power steering anyway, open-run, não é um Toyota Corolla novo ano de 2015, já o Whips, nove de aprile agora agora, por Gana, para cinco florifes ou só com uma versão de cinco florifes e pode ter 10 anos de Gana, dois lote começando aqui, passando conosco há uma série de quatro fundraisings o M4 organiza o movimento futuro com os autos organizados mudando-se na disponibilidade do povo atrope, dois auto novo, 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 senhoram bota cumpr o bolote em mesa, a hora que é que fornando no estúdio cargar com todos os buchos e números não disponíveis o número não está acabando bota cumpr o bolote, bota paga cinco florifes bota denuega se tem sorteio de briete nacional de dia nove de aprile agora e o número não sai para o meu prêmio tem lote com o botão e sei que é bagana é auto blanco para o telefone e volex 130 se o número da marcha é de dois prêmios de resultado de briete e sei que é bagana é auto blanco, finish e blanco lá para que ponha o de mes automaticamente está o prêmio número dois o Mini SUV é um quatro marca, diretor e agência de Autoran Star Motors que tem que estar em Santa Helena com cinco florifes que compre o lote bagana com auto um novo novo agora nós temos um maratão fora de agora que tem oito horas da noite aqui é a tua programação de rádio mas é forte aqui DJ não conhece que você se atende da papia ou passa o acro e atua e está assim no trabalho de DJ e também tem o famoso programa Happy Hour e está começando de uma hora no dia acaba quatro horas da tarde depois é da Jiby depois é da Divo Doran depois é da Tere Cru Casimiri tem Tere Cru de Happy Hour com muita Life Trás de Glass aqui na Estúdio na Salinha Lend-Berquer vando Estúdio 99 caminhando com a nossa transmissão em vivo em vivo apenas 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 dois dias a mais prometo abo por gana vou auto e não abo no quando a Líbera vê eu não sei especialmente para abo 10 horas largo aqui na salinha chega arranca o lote e vou até dentro é a única maneira abo lá é a única maneira para sonhar ligando o lote para a Singulari está a dor de participar a dor de cumprir o lote se não comprar um lote nunca vou sonhar digamos um auto novo novo Great Wall Haya 2015 e já é o segundo fun-tracing e eu tenho que dizer que a cultura é autônoma que nós temos já que a balota de Haya 2016 então é fun-tracing de uma 8 de Haya agora nós temos dois fun-tracing caminhando para o gana a trope dois autônomas turnos autônoma da sorteio de Augusto do lote autônoma de ano 2016 tem a conta que seja xona a galera tratando de um tema político fundação de Vidiwi um fundação que tem existido para mais de 30 anos acaba um centro de barrio um complejo deportivo aienando em Stereich está creando com qual é o barrio aqui? Xerasil, não? Xerasil sim Xerasil tem a conta que tem a conta de deputado que tem a conta de deputado que tem a conta de deputado Ford e área em Stereich Xerasil que é o barrio que é o barrio? o que aconteceu? na coalição Partido País, Partido Nacional do Pueblo, Pueblo Soberano e também que são concretação do Partido Par, não há uma reunião para bater e ex-governo gabinete de Scott Riba, uma suposta malversação de placas por causa de um subsídio em Malach para a Fundação Amigo Nam de Divi Divi Um projeto que eu gostaria de fazer aqui é uma missa em Ibnezer, uma missa que tem de arranjos da Estrada, que adoram uma porta para não poder botar a perca e o que eu conheci há mais de 30 anos passando. Ayer é que entrega nas mídias sociais com opinião de conhecer o projeto aqui de idade de idade, a compartilhar quanto dividiu com grande seu rol social e eu me lembro que José Jardim, que tem uma vegança personal contra o ex-ministro de Finanças, que estava seu chefe, que estava mandando aqui, agora é o secretário-general, a start um onderzoek riba e 450 mil florim com a baixa e a fundação Amigo Nam de E Complejo Divi Divi aqui para poder renovar, para poder renovar o qual com a tabata. A gente não tem um paripotreado, a gente não está pedindo uma equipe para que isso é só a tribo ou não. A gente não está seguindo a gente através do streaming do nosso canal de MFK, Abo Poruá, com o projeto da Batata Promeco, a Michi, com o projeto da Batata. A gente não está com medo, é muito bom, é muito bom. A gente não está com medo, de verdade. Dois grito, é muito bom. A gente não está escuta o rádio ou não. A gente não está com medo, é muito bom. A gente não tem uma equipe. A gente não está com medo, a gente não tem uma sequência. Um, estamos mostrando o processo e o progresso, quando finalmente a gente chega ao resultado final. o canal O que eu quero dizer é que eu quero dizer O que eu quero dizer? Porque eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer Se você quiser seguir a nós através de nosso canal por WAC LIFE e SITUACION A maneira que eu quero dizer é que eu quero dizer e subsídio Então aqui no Poeta é praticamente um projeto que nós conhecemos de um estado diferente a mim não Lamentavelmente a data que eu quero dizer é um projeto dividido Mas aqui no Poeta é um centro é um centro deportivo um centro social completamente desolado completamente fora de Tcholaus 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 Correto Bom, então é talud é cancha deportivo hierba enfim enfim nada nada edifício infraestrutura de botão já de deterioro bonita ou é um velho Bom, essa é uma situação para mim não é um subsídio Depois é um processo a start e atrevemento e trabalho a começar por um contratista então é um contrato tem uma cerca para o outro pode ter uma pequena roupa pode ter uma lourda catapila mão laboral a começar a direita é a área deportiva então é um subsídio a bairro para a fundação e é um abdrag para começar a traga a começar a tomar lugar caminho de edifício tapa da tim situaciona precário até à direita de mes não à direita é construção por sobre obviamente é sem nota para tanto é um projeto acumulado acumulado a direita por isso não se conhece nenhum projeto dividido no passado depois já meti um par de imagens caminando o projeto e tudo é portanto no social media Fordi aí era e nós compartilhamos com prensa pensamos em prensa P.K.O.P.K.R.E. se não P.K.O.P. então nós mandamos a citação antes então dia o projeto entregando 2012 então depois está com a futebol e seu carácter P.K.O.P.K.R.E. de futebol depois está P.K.O.P.K.R.E. atras um cancha de vôleibol atras um cancha de basquete atras 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 a conectar no bairro e até church que usaremos a construção da cidade sobre aura como você ainda do , enfim o Xbox Eu vou finalmente aquele produto no momento que acredit happens Senhora sorte O que é? É o qual que... Ah, que você quer fazer um projeto? Não, 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 eu vou dizer bem Eu vou contar com o que o que significa fazer isso, eu vou dar muito na cena, não? É bom, eu vou dar Então, quem não quer fazer o produto final? Então Quem passa a dia do Parlamento? Então Ele está governando o país E é caso que o Ministro de Finanças tem uma vengança personal E eu não sei o que falta com o Jorge, eu vou dizer Porque o Jorge não é nunca no local tem sentido dizer que a gente tem que trazer a gente, eu vou dizer e a gente tem que botar na Umbanda e não há gosto e trato, eu não sei Mas tem uma vengança personal Mas esse é o assunto Mas a gente considera e a gente volta a repetir o país aqui não tem espaço para vendêta personal vengança personal não tem espaço para mentira ou fungera personal o ordo e vai então o seguro agora vai cair de passo o parâchito vira maneira de finanças mas o povo vota, povo o povo não conhecevo o povo não conhecevo frustração o povo não conhece quem votar quando o povo agora o povo não conhece 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 qualidades para diferenciar o bom foi malo e o mal também foi bom então pode levar para então se frustrar não pode levar sempre zz de IQIC, Internacional Caribe Univeristy, é assim em torta, o povo não está nem mencionado, é homem com o que é em torno de paz, o nome não está nem caindo, então o Ministro de Finanças que é a buta, com o tesóto que acaba com o de mim, com o corso que não se deu em últimos 60 anos, a cair com mais de 10% de aceitação. Isso serve. Isso governar um país pensando com as finanças públicas de Turcos, massacrando a economia. Então, lamentavelmente, a economia de um país não está em torno de finanças públicas. Aceptação de comércio não está em torno de apenas finanças públicas. Confiança na economia não está em torno de todas as finanças públicas. Para ser as finanças públicas, é o manejo da ordem do IBA, tudo é depois. um monte de 10ª classe, com o rei que não, no nível de 10ª classe, mais para o que o jardim pretende, com a taxa. E o governo, aquilo que não nasce, é o último bidicete de luna, não? Um monte de 10ª classe, com o nível de rei que não, de 10ª classe, com o qual não nasce. E introduzir mais balastro, vai mais cento em casa do governo. Da algo com o qual que muita, dizia essa classe que o rei que não, pode explicar sua maior na casa, com a maneira para produzir mais cento em casa do governo. Sin embargo, ayer tem uma reunião com a minha, antes de ayer, nada canta com a baita candela, candela, forte. Tildando que ex-ministro de finanças, aqui, 375 mil Florentina, tem o seu saco. De comida vista 375 mil, passou para o seguinte lugar. No dezembro de 2014, Jardim Madunum, um objetivo para um engineering consultancy bureau, a traje um raporte, de tudo o qual nós temos que fazer agora. Então, para a porta concluir, o trabalho custa 75 mil. Tudo o trabalho. A Sina criando, é percepção, é subsídio de 450 mil Florentina. Que fundação a ayer? Uma fundação verdadeira, uma fundação com projeto real, não uma fundação fantasma, não uma fundação com a ayer sem, que ela vai gastar meu caro para furnish e fundação do seu cantor. Não uma fundação fantasma com a promessa que ela vai gastar meu caro para furnish e fundação do seu cantor. Não, é só que uma fundação, que tem existido mais de 30 anos com um projeto com a Budapak e projeto de mapa, com a direção e facilidade, com a traje e facilidade, com a renovada, com a taba da porta, ou a ordem renovada, tem caminho de recursos financeiros, ayer. Não tem fundação fantasma, com milhões e milhões de florentina, de parte do Meso José Jardim, com a firmeira de 24 horas, com nota para ter existido, com a ordem lenta, especialmente para coletar em milhões. com o Criador. Não tem problema com essa área. Isso não é? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. FDRS de Glen Sulbaran ano 2013 Jardim Amanda meio milhão florida é promete a Anja e a fundação não está para existir ela gasta 88 mil florida nas salárias nas salárias não faz nada para o povo não faz nada para o deporte não atendem com nenhuma responsabilidade social e acaba 88 mil florida nas salárias não faz um edifício para 36 mil florida pagando um caríssimo para o povo para o meu custo também busca um edifício para não hongar o mais elegante do país fundação dividiva a bairro já dividiva um proiecto real um proiecto de 7 mil vircã de meter de solá lubida que 30 anos passaram anificaram algo para o que as baterias disseram assim fundação dividiva vai virar um edifício caro fundação dividiva não vai pagar seus salários e sua tradução não fundação dividiva usa subsídio vai direcção Sportfeld dividido essa é a bairro a sua sede a sua sede é único explica é único com a papia de reunião público que estava também tem candela que estava também tem um virwere para sobra também desmascara o gabinete Scott George Yamaludin ex-ministro de finanças o resultado é um maria porco sujo um homem com a papia 15 minutos a papia metade de minuto então ele avisa o seguinte mano tá mano bom dia ministro bom dia papá suerte mas você tem um fundo no back com dividiva fundação dividiva de parte e subsídio passou uma inversão mínima a seu lugar de estabelecimento de fundação dividiva com o projeto que está pior com a FDRS que é que é Sportfel dividiva fundação dividiva adreja um projeto real e pode não se cabe Wagner porque Wagner trobe subir e baixar a Scott e pode um cenário amplio que pode tratar before and after pero fundação FDRS que é membro de partido do país ayer dentro de 15 minutos é único em com a papia a sua altura sobrana com o dico tem candela a louvidade escreve a Bisa com fundação dividiva de uma situação pior com a qual a sua tem com a FDRS então volto e repetir é promém maior florida com a FDRS arranha na gasta 88 mil florida na salário e na estante de uma fundação na gasta 36 mil florida num edifício com a bairro 6 mil florida na água com a corrente 37 mil florida na consultancy 10 mil florida na tra um beléd metodic ontwikkeling me sabe quem cobra 11 mil florida para qual metodic sobre FDRS não adreja nenhum centro de barrio nenhum canto de futebol de basquetebol nem tampouco de vôleibol tem dia já não é assunto de discussão de transmissão de futebol ayer FDRS não é salibista você aqui com a FFK amita paga lo qual vos não te corta não tampouco não me siga não gasta 29 mil florida na marketing PR e promouci marketing de Kiko como milhão de florida de pobres pagador e pagador de balas em suas cenas e encadeu uma fundação fantasma Mita siga 10 mil florida vai na paga seguro verjei creio verjei creio de Kiko vai direto em cancha não 10 mil florida na seguro 9 mil florida na gasto de telefone de celular sim 10 mil com o tracker na noite na noite na noite um um para para cada um buraco para fazer ilusão para o próprio direto de o jornal então se abandona um PIER completamente ilegal que perjudica a situação nautica de half de escote de contêiner em barco não tem o baird não estamos aqui com banda para sobre nossa maneira e não sirve interesse de outro é dano mais grande na nossa economia half meister e departamento de infraestrutura ministério de viver e a bisa do do que é creio se deixou nautico que tem consequência para half de container e doc mas papel para ser bui na zote e bui para parque barco não que dê barco de container barco não dê doc para o dret chá não se dê uma opção de trago na west holandês não cambia o pressão contra tudo e segura rex water na Holanda não permite nem 3.5 metros de terreno se tiver um adviso negativo então é assim papi, é negativo, não precisa de 3.330 metros Amigo de terra não, não precisa de um braço para o projeto e não vai a ocupar 3.330 metros de terra outra fundação estranha, que tem que sair do interesse de Deus a quem está em Deus Aparentemente, eles dizem que estão indo para a importação de bestias Imaginado, bestias novas para eles virem fora da Europa Obstáculo? Não é um obstáculo para a bestia, eu estou seguro que na Europa tem uma regulação mais rigorosa que eu não conheço aqui na Estroba Aqui tem um container para instalar uma facilidade de web recreativa para muitos handicaps Aí eles dizem que tem coisas que estão pegando um par de uma cava Dizem como? Porque eles não sabem quanto clara é O jardim é clara em meuco que é clara em milhões de floristas para a terra Sim, sim A gente A gente, a gente, a gente já vai com o invadir a gente A gente, antes de dividir a gente A gente tem um membro de Barrio que estava com a gente A gente estava com a gente e não sabia que ele se fosse comentar um pouco sobre o dividir Mas eu quero que a informação esteja ampla, no telefone, é uma fundação dividida, não usa 450 mil florins para comprar 2 autos, para comprar mobilios, para achar um edificio, para pagar mais de 90 mil florins de salários. Não, não usa 450 mil florins para a direita e complexa. Em Porta Miré? Em Porta Miré. Mas depois, quando o projeto quer entregar, isso é verdade. E aí, nós estamos de um maratão, Chris, já acabou de ter claro para ter que ter um novo aqui. DJ, você está com esse DJ, Chris? Se não, não está sempre bem orado, não? Estou guardando ele, não? Ah, Robert? Real Deal? Se da Real Deal, você coloca o mic back. E aí, nós temos o maior dão que acompanhar nós. Nós temos o coragem especial, 4 lot, 15 florins. 7 lot, 25 florins. 10 lot, não 50 florins, 35 florins. Especial da ON. Chega aqui na nossa linha. Não stay live. 10 horas largo, especialmente, para servir. Aquele dia, eu venho a dizer que eu digo, Imitar turistas. Pretende de imitar a bonga. Gostar vai lá com a bonga. 3. Obrigado. Se inscreva no canal. Boa noite.